A atenção Foi dada a partida para o terceiro pare do programa Vários competidores buscam a primeira colocação Beach of Honey Lá por fora tomou a ponta Livrou um corpo inteiro de vantagem Aparecendo por dentro Violeta Azul Avançando, tentando a segunda colocação Sobre Vale Alha Bilt Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Beach of Honey Mantém um corpo inteiro de vantagem Correndo Vale Alha Bilt em segundo Em terceiro lá por dentro Violeta Azul Em quarto, cá por fora Vai aparecendo Bela Estampa Na luta pela terceira Vão cruzando a seta dos 300 metros finais E lá por dentro Beach of Honey Mantém um corpo de luz de vantagem Vale Alha Bilt corre em segundo Avança por fora Violeta Azul E vai tentar a segunda colocação Trazendo com ela Bela Buena Justa A Buena Justa e cá por fora com maior ação Passou para a segunda Vão se aproximando do vencedor Firme na ponta Beach of Honey Buena Justa na dupla Cruza uma faixa final Primeiro Beach of Honey Segundo A competidora Buena Justa Depois Vale Alha Bilt Violeta Azul E as demais Vamos aguardar o placar